Vamos descobrir o que a Wizards of the Coast está preparando para o novo bardo, para o novo guardião, para o novo ladino a partir do que foi publicado no último artigo do Nerf of the Arcane, o Playtest 6, que traz revisões nas regras das classes experts ou especialistas. E assim a gente começa a montar esse quebra-cabeça e descobrir o que vai ser o novo livro do jogador que a WOTC vai lançar em 2024. Então vamos lá galera, vamos entender do que a gente está falando, o que é esse sexto Playtest. Desde 2015, ou seja, um ano depois do lançamento da quinta edição de Dungeons & Dragons, a WOTC utiliza uma metodologia para tentar aprimorar as regras do D&D. Quando os game designers reúnem uma quantidade de conteúdo sobre um tema específico ou uma quantidade de feedbacks que eles podem colocar em teste para a comunidade de D&D, eles publicam um artigo no repositório chamado Unearthed Arcana. Geralmente esse artigo fica por três ou quatro semanas para avaliação da comunidade. E aí a Wizards libera uma pesquisa para que a comunidade dê o feedback sobre aquilo que foi publicado. Depois do feedback da pesquisa, a Wizards avalia se pode publicar uma expansão de regras ou mesmo um suplemento totalmente novo, como aconteceu com o Bigby Presents Glory of the Giants, que teve conteúdo publicado no Unearthed Arcana. Em agosto de 2022, com o anúncio do Unearthed Arcana, os artigos do Unearthed Arcana passaram a focar a revisão de regras dos livros básicos, mais especificamente o Player's Handbook, o livro do jogador. Já que em 2024, ano que a gente celebra 50 anos de Dungeons & Dragons, a Wizards vai publicar novos livros de regras básicas revisados, o que muita gente está chamando de 6ª edição, ou edição 5.5, mas que os game designers da WTC juram de pé junto que é a mesma 5ª edição, só que com regras melhoradas. Dessa série de artigos que visam a revisão de regras do livro do jogador, que começou em agosto de 2022, já foram publicados 6 artigos, incluindo esse último, o Playtest 6, que foi publicado em 29 de junho de 2023. Os artigos deixaram de ser publicados no site dnd.wizards.com e passaram a ser publicados no D&D Beyond, conforme a estratégia do Une D&D. Assim como todos os outros artigos do Unearthed Arcana, esse Playtest 6 vai ficar à disposição da comunidade para quem quiser consultar ou até mesmo utilizar as propostas de regras no seu jogo, na sua aventura, na sua campanha. Mas no dia 20 de julho, a WTC vai liberar uma pesquisa para que a comunidade forneça feedback sobre todas as propostas de regras desse artigo. A pesquisa fica liberada por cerca de 3 semanas e depois é encerrada para que os game designers possam avaliar todos os feedbacks da comunidade. Se você quiser dar sua contribuição sobre esse artigo, basta você ter uma conta no D&D Beyond que a pesquisa vai estar liberada para você no dia 20 de julho. Os artigos dessa série do Unearthed Arcana tem características em comum desde o primeiro artigo e por isso é tão importante a gente prestar atenção a essas propostas de regras, porque elas nos mostram para qual direção a Wizard está levando o Dungeons & Dragons. Esse é o futuro do sistema de tabletop RPG mais conhecido e jogado no mundo. Uma coisa em comum em todos os artigos é o glossário. E uma característica desse glossário não é só explicar alguns termos, mas transformar algumas regras em um único termo para que esse termo possa ser aplicado em diferentes situações dentro das regras do livro do jogador. Assim como acontece com o Magic the Gathering, onde as habilidades e regras podem ser resumidos em uma única palavra que você pode colocar numa carta e ao ler essa carta, ao ler essa expressão, os jogadores já sabem exatamente que efeito aquela carta pode causar. Além disso, os artigos propõem que não existam mais as listas de magia por classe, sim, listas de magias por origem. A gente tem três origens de magias nas propostas dos artigos. As magias arcanas, as magias divinas e as magias primais ou primitivas. E todas as magias estão espalhadas nessas listas, às vezes até se repetindo entre as listas. Nesse sentido, a proposta é que cada classe acesse uma das listas para poder escolher e preparar suas magias. Mas os artigos não abandonaram totalmente a ideia de magia específica de classe. Elas só não estão mais organizadas em uma lista. De acordo com as propostas dos artigos, essas magias específicas de classe dão sustentação às características que as classes vão adquirindo ao longo da progressão. Então, por exemplo, uma classe adquire uma característica e essa característica, ao invés de ser um poder como a gente tem hoje no livro do jogador, representaria o acesso a uma magia. De repente, uma magia que aquela classe vai ter sempre preparada. Os artigos também agrupam as classes em grupos de três classes cada. A gente tem o grupo dos especialistas ou experts, que traz o bar do guardião e o ladino. A gente tem o grupo dos priests ou sacerdotes, que traz o clérigo, druida e o paladino. Tem também o grupo dos maids ou usuários de magia, e nele estão o bruxo, o feiticeiro e o mago. E por último, tem o grupo dos lutadores, o warriors, que contém o bárbaro, o guerreiro e o monche. E para quem está se perguntando, um dos artigos diz que o artífice faz parte dos grupos dos especialistas. Por último, as propostas dos artigos oficializam que os arquétipos, domínios, caminhos, círculos, juramentos, colégios, escolas... Enfim, qualquer especialização de uma classe é oficialmente uma subclasse. Todas as especializações são chamadas de subclasses, mesmo que ainda possuam alguma nomenclatura secundária. E esse artigo do Notre Dame, que saiu em 29 de junho, é o maior artigo já publicado desde o início dessa metodologia, em 2015. Ele possui 77 páginas e traz propostas de revisão nas regras de 7 classes, as classes especialistas, classes de sacerdote e o bonge. Além disso, ele traz duas novas subclasses, traz magias revisadas, novas magias, e talentos que dão sustentação às novas características e às propostas de regras apresentadas para essas classes. E traz novamente a característica Weapon Mastery, com todas as propriedades de armas, a lista de armas revisadas e tudo isso que já apareceu no artigo anterior, o Playtest 5. Uma coisa importante sobre esse artigo, sobre esse Playtest 6, é que ele traz propostas de revisão nas regras de classes que já foram conteúdo de outros artigos dessa mesma série, que está revisando as regras do livro do jogador e que já passaram pelos feedbacks das pesquisas respondidas pela comunidade de Dungeons & Dragons. Outra coisa que o artigo deixa claro é que eles abandonaram temporariamente a ideia dos epic booms, as dádivas épicas. Nos artigos anteriores, inclusive, eles estavam substituindo a característica, o poder de vigésimo nível de cada classe, pela escolha de uma dádiva épica. Nas notas de resumo desse artigo, os game designers explicam que eles vão retomar a ideia de dádiva épica em algum momento, mas deixaram isso um pouco de lado porque a comunidade disse que não curtiu a ideia de substituir uma característica, um poder de vigésimo nível, pela escolha de um talento, mesmo que esse talento seja épico. E agora você pode me perguntar... Não, Graís, eu posso usar essas regras no meu jogo? Pode. O próprio artigo diz que você pode utilizar todas essas regras do seu jogo porque elas são compatíveis com a 5ª edição. E o próprio Jeremy Crawford, game designer da Wizards of the Coast, afirma em todo o vídeo que ele coloca no YouTube que essas novas regras são totalmente compatíveis com todas as regras e suplementos de Dungeons & Dragons lançados desde 2014. Mas o artigo ressalta que todas essas regras ainda são propostas que estão passando pela avaliação da comunidade. Então, além de elas poderem sofrer alterações até realmente serem publicadas como regras oficiais, elas podem desbalancear o seu jogo porque elas ainda não foram testadas na plenitude pela comunidade. O artigo propõe ainda que você use essas regras em uma aventura one-shot e não numa campanha, porque numa campanha você tem toda uma evolução, uma progressão dos personagens. E de repente a regra que você incorporou pode realmente ter um impacto negativo no seu jogo. Ele sugere que você use alguma das aventuras das antologias que foram publicadas, como Candle Keep Mysteries ou mesmo Keys from the Golden Vault, que saiu em fevereiro desse ano. E para apresentar essas propostas de regras desse artigo, a gente adotou alguns critérios. Primeiro, a gente não vai abordar propostas de regras de classes que foram apresentadas em outros playtests e outros artigos. Além disso, aquilo que existe hoje no Play's Handbook e que não sofre nenhuma proposta de alteração nesse artigo, a gente também não vai citar. Ainda, a gente está usando tradução de todas as características, habilidades, poderes apresentados nesse artigo que já possuem alguma tradução em alguma publicação já feita aqui no Brasil. Sejam as polêmicas publicações da Galápagos como os próprios livros de regras básicos ou as publicações mais recentes feitas pela WOTC aqui no Brasil como o caldeirão de todas as coisas de taxa. Por exemplo, a magia Hunter's Mark é uma magia de guardião, uma magia de range. Quando a gente se referir a ela, vai chamar de marca do predador porque é assim que ela se apresenta na edição brasileira do livro do jogador. E por último, eu vou me concentrar no que eu sei e não no que eu acho porque a gente quer ser o mais direto possível em apresentar essas novas regras. Até vou trazer alguma opinião sobre um tema ou outro, mas a ideia é sermos o mais objetivo possível. Nesse vídeo da série, a gente vai falar das propostas de regras para as classes especialistas. De acordo com os artigos, os especialistas ou expertos são polímatas que possuem recursos de especialização e elementos de outras classes. Um polímata é um indivíduo que possui conhecimento em várias áreas e não se restringe a um único ramo. E pode parecer um contrassenso que um polímata faça parte do grupo de especialistas. Mas esse termo está mais ligado à característica especialização compartilhada de alguma forma por bardos, guardiões e ladinos e que permite que um personagem que possua essa característica dobre o bônus de proficiência em testes de uma perícia específica. Todas essas classes já tiveram propostas de regras publicadas no playtest 2 e, portanto, receberam feedback da comunidade de D&D. Assim, as regras desse playtest 6 já são um refinamento e provavelmente estarão presentes na versão revisada do livro do jogador em 2024. Bardo O Jeremy Crawford disse que uma das inspirações para as novas regras propostas foi a visão da comunidade de D&D de que o bardo é uma classe flexível que não apenas usa o que tiver à mão para entreter a multidão ou irritar os inimigos, mas também reúne características de outras classes, como era mais perceptível nas primeiras versões de D&D. Então vamos começar com a inspiração de bardo. Nas propostas de ajuste dessa habilidade de primeiro nível, a criatura-alvo teria uma hora para usar o dado de inspiração em vez dos 10 minutos da regra atual. Outra proposta significativa é a possibilidade de jogar o dado de inspiração em uma falha em vez de usar antes de saber o resultado do teste. A conjuração do bardo é uma das características que apresentaram uma das mudanças mais estruturais de todo o artigo. Pela proposta, os bardos teriam que escolher, já no primeiro nível, uma entre as três listas de magia, arcana, divina ou primal. Assim o bardo passaria a utilizar apenas essa lista para escolher quais magias preparar. Isso se torna quase uma especialização do bardo. Para a gente ter uma ideia, o Jeremy Crawford exemplificou que um bardo que optasse pelas magias primais, por exemplo, poderia ser uma espécie de flautista de Hamelin. Aliás, Crawford lembra que o bardo da primeira edição do D&D possuía a lista de magias e salvaguardas do druida. Já aquele que escolhesse a lista de magias arcanas poderia ser considerado um mágico, um ilusionista. E um bardo que usasse as magias divinas poderia ser comparado a um cantor religioso, um pregador lírico. Além disso, o truque zombaria perversa teria aprimoramentos importantes, seria exclusivo de bardo e estaria em todas as listas. A habilidade de especialização passaria por uma alteração na progressão, sendo adquirida no segundo nível e no nono nível, em vez do terceiro e décimo nível. Um aspecto adicional da nova fonte de inspiração do quinto nível é a capacidade de utilizar espaços de magia caso o bardo tenha esgotado os seus usos da inspiração do bardo. Já a habilidade contra encantamento poderia ser usada no sétimo nível como uma reação e a criatura-alvo da ação do bardo teria oportunidade de jogar novamente a salvaguarda com vantagem. No décimo nível, o bardo alcançaria um novo patamar de conhecimento mágico com a habilidade Segredos Mágicos. Todas as listas de magia estariam disponíveis para o bardo preparar as suas magias. No décimo oitavo nível, o bardo obtém inspiração superior, que antes era de vigésimo nível. Finalmente, no auge da sua carreira no vigésimo nível, o bardo dominaria as palavras de vida e morte com a habilidade Words of Creation. Com essa habilidade, o bardo se torna um mestre nas palavras mágicas, podendo usar versões mais poderosas das magias Palavra de Poder Salvar e Palavra de Poder Matar, podendo inclusive escolher um segundo alvo que esteja a 3 metros do alvo inicial. Além das modificações nas características mencionadas, esse artigo propõe também a exclusão da habilidade Canção do Descanso. Para o bardo, foram propostas revisões nos Colégios da Bravura e do Conhecimento presentes no Livro do Jogador, assim como no Colégio do Glamour, descrito no Guia de Zanatar sobre Todas as Coisas. Além da introdução de um novo Colégio da Dança, uma subclasse, com a proposta de fazer com que o bardo use o seu corpo para executar sua magia. Ele se torna uma espécie de monge bailarino, capaz de fazer com que outras criaturas executem coreografias ao melhor estilo filme da Disney. Guardião O artigo revisa a característica de primeiro nível explorador hábil, lá do caldeirão de Todas as Coisas de Taxa, e que substitui o explorador natural. Com esse recurso, o guardião adquiriria a especialização em uma perícia da lista de guardião e escolheria dois terrenos para ter vantagens em teste de natureza e sobrevivência, podendo substituir um desses terrenos após um descanso longo. No nono nível, o guardião ganharia outra especialização em outra perícia. Outra mudança importante seria a inclusão da conjuração desde o primeiro nível, permitindo que o guardião escolha da sua lista de magias primais. Ele teria a possibilidade de substituir apenas uma magia preparada após um descanso longo. O guardião adquiriria a habilidade Weapon Master também no primeiro nível, escolhendo dois tipos de armas em que seja proficiente para usar a propriedade de maestria daquela arma em um combate. Ele poderia alterar essas armas após um descanso longo, mas sim ampliar a quantidade de armas ao longo de sua progressão, como permitem as propostas para guerreiro e bárbaro apresentadas no playtest anterior. Se você quer saber um pouco mais sobre essa nova habilidade que é tão importante para tornar o combate mais tático, dá uma olhadinha depois no nosso vídeo sobre o playtest 5, no qual a Weapon Master foi apresentada. O link está aqui na descrição. No segundo nível, a característica inimigo favorito seria adquirida, permitindo que o guardião tenha sempre a magia marca do predador preparada, sem que ela conte na quantidade de magias preparadas por dia. Além disso, ele poderia lançar essa magia várias vezes, igual ao seu modificador de sabedoria, sem gastar espaço de magia, recuperando todos os usos após um descanso longo. A partir do sexto nível, o guardião ganharia aumento em sua movimentação com a característica Robin, podendo se deslocar 3 metros a mais desde que não esteja usando a armadura pesada. Além disso, ele adquiriria movimentação de escalada e de natação equivalentes ao seu valor de movimentação normal. No nono nível, o guardião sempre possuiria a magia invocar barragem preparada, sem que ela conte na quantidade de magias preparadas. A magia passa a ser exclusiva para guardiões. No décimo primeiro nível, o artigo propõe a habilidade Tireless, que permitiria ao guardião com uma ação conceder a si mesmo um número de pontos de vida temporários igual a 1d8 mais seu modificador de sabedoria. Ele poderia usar essa ação um número de vezes igual ao seu modificador de sabedoria e recuperaria todos os usos gastos após um descanso longo. Além disso, caso o guardião possua níveis de exaustão, esses níveis cairiam em 1 após um descanso curto. O guardião adquiriria a habilidade Nature's Veil no décimo quarto nível, que lhe permitiria se tornar invisível até o final do seu próximo turno, utilizando uma ação bônus. Ele pode usar esse recurso várias vezes igual ao seu modificador de sabedoria e recuperaria todos os usos gastos após um descanso longo. A magia invocar Saraivada também estaria sempre preparada pelo guardião a partir do décimo sétimo nível, sem contar na quantidade de magias preparadas por dia. Invocar Saraivada também passa a ser uma magia exclusiva dessa classe. No décimo oitavo nível, a habilidade Sentidos Selvagens teria ajustes que permitiriam ao guardião efetivamente ver qualquer coisa em um alcance de 9 metros, mesmo se possuir a condição cego ou se estiver na escuridão. Além disso, dentro desse alcance ele poderia efetivamente ver uma criatura que esteja com a condição invisível. Por fim, no vigésimo nível, o guardião teria a habilidade Matador de Inimigos Favoritos, com melhorias que consideriam a capacidade de adicionar o modificador de sabedoria à jogada de um ataque usando a magia marca do predador, quando essa jogada errasse o alvo. Além disso, sempre que acertasse o alvo com uma jogada de ataque e causasse dano, poderia adicionar o modificador de sabedoria ao próprio dano. Como parte das propostas de alteração para o guardião, seriam removidas as características consciência primitiva, passo da terra, sumir de vista e desaparecer. O artigo apresenta ainda revisões dos arquétipos Senhor das Feras, esse incorporando o companheiro primal do Caldeirão de Todas as Coisas de Taxa, e Caçador, ambos presentes no livro do jogador. Assim como o arquétipo Vigilante das Sombras, do Guia de Zanatar sobre Todas as Coisas. Ladino Essa foi a classe mais jogada pelo próprio Jeremy Crawford nos testes internos mais recentes da WOTC, e há propostas que alteram significativamente o Ladino, já que são uma classe muito combável a partir da ideia do ataque furtivo, mas as novas regras ampliam ainda mais as possibilidades e efeitos dos combos. No primeiro nível, a proposta de mudança para o ataque furtivo é que o dano seja baseado em uma quantidade de DCs igual à metade do nível do Ladino, somados os dados da tabela. Também de início, o Ladino receberia um idioma extra, além do Dialeto Secreto, como parte da característica gíria de ladrão. A habilidade Weapon Master permitiria também no primeiro nível que o Ladino escolhesse dois tipos de arma em que seja proficiente, podendo alterar essas armas após um descanso longo. E funciona da mesma forma que para o Guardião, sem ampliar a quantidade de armas ao longo da progressão de níveis. Aliás, algumas das propriedades de maestria foram desenvolvidas com as características de Ladino em mente, como afirmou o próprio Jeremy Crawford. Ele deu o exemplo da maestria Nick, que pode ser traduzida como corte, entalhe, algo assim. É uma maestria que se aplica apenas a armas com a propriedade leve, como adagas, e que faz com que o ataque extra, por usar duas armas leves, faça parte da ação de ataque quando feito com a arma que possua a maestria Nick. Com isso, o atacante teria direito a mais um ataque extra na ação bônus, totalizando três ataques no turno. No terceiro nível, o Ladino teria acesso à habilidade mira firme presente no caldeirão de todas as coisas de taxa, que consideria vantagem na sua próxima jogada de ataque no turno atual, desde que ele não tenha se movido durante o turno. No entanto, após usar essa habilidade, a velocidade do Ladino seria reduzida para zero até o final de turno. No quinto nível, o Ladino adquiriria a habilidade cunning strike, e de acordo com o relato do Jeremy Crawford, foi uma das características mais divertidas de se usar durante os testes. Ela forneceria opções táticas para o ataque furtivo. O jogador poderia trocar um ou mais dados de dano do ataque furtivo por um efeito especial, sendo que cada efeito possui um custo de dados. Esses efeitos incluem desarmar ou envenenar o inimigo, fazê-lo tropeçar ou bater em retirada. Alguns dos efeitos exigiriam uma salvaguarda de destreza do oponente, com uma classe de dificuldade determinada pela Fórmula 8, mais bônus de proficiência, mais modificador de destreza do Ladino. No décimo primeiro nível, o Ladino ganharia uma versão aprimorada dessa habilidade, permitindo-lhe escolher até dois efeitos em um único ataque furtivo. É importante ressaltar que as novas regras das subclasses do Ladino, além de acrescentarem opções de efeitos alcanic strike, trazem também habilidades próprias que fazem fortes combos com os efeitos principais. No sétimo nível, o Ladino adquiriria o recurso talento confiável, que permitiria escolher um 10 em um teste com resultado 9 ou inferior, incluindo o teste de proficiência com ferramentas. Essa característica seria obtida mais cedo do que nas regras vigentes que a colocam no décimo primeiro nível. No décimo quarto nível seria introduzida a habilidade Devil's Strike, que ampliaria as opções táticas para os ataques furtivos a partir da característica Cunning Strike, adicionando efeitos mais poderosos com custos mais altos de danos de dados do ataque furtivo. As novas opções adquiridas com essa habilidade permitiriam atordoar, nocautear e obscurecer o oponente. No décimo quinto nível, por meio da característica Mente Escorregadinho, o Ladino teria proficiência nas salvaguardas de carisma, além da proficiência em sabedoria que já é adquirida nas regras vigentes. E como parte dessas propostas de alterações, também seriam revisadas as subclasses Trapaceiro Acano, Assassino e Ladrão, do livro do jogador e a espadachim lá do guia de Zanatar sobre todas as coisas. Vou só comentar duas mudanças do Assassino porque é uma especialização que eu sempre curti. Pelas propostas do artigo, o Assassino teria vantagem nas jogadas de iniciativa e teria uma característica para fazer combo com a Cunning Strike. No décimo terceiro nível de Assassino, se o jogador escolhe usar o efeito envenenar dessa habilidade em um ataque furtivo, o alvo recebe mais 2d6 de dano de veneno, que ignora a resistência se houver. Para mim, a subclass ficou ainda mais interessante com essas novas regras. E se você curtiu essa nossa trilha pelas propostas de regras para as classes de expertos, para as classes de especialistas, deixe aqui o seu like, porque para nós é muito importante, faz com que o YouTube perceba que pode oferecer esse vídeo para outras pessoas. A proposta do Noite Longa é essa, é a gente se aprofundar RPG, é a gente discutir RPG com qualidade, com conteúdo, é a gente trazer o melhor do RPG para você fazer o melhor RPG. Se isso fizer sentido para você, já se inscreve aqui no canal e não esquece de assinar o sininho das notificações, porque daí o seu celular vai te avisar sempre que a gente soltar um conteúdo novo. Aqui do lado eu estou deixando outros dois vídeos para você curtir mais do Noite Longa e a gente continuar falando de RPG. Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.